E ainda falando de saúde, olha só isso, os casos de H1N1 não param de crescer em nossa região. As pessoas fora dos grupos prioritários estão preocupadas e recorrendo às clínicas particulares para a imunização. Em Arasatuba tem clínica registrando aumento de 40% na procura pela vacina. Quem está fora dos grupos prioritários da rede pública de saúde para se vacinar contra a gripe, igual o Ebert e a família, tem recorrido às clínicas particulares para não ficar sem a imunização. Nós viemos por orientação do médico da minha esposa, que ela está fazendo tratamento de quimioterapia, e ele recomendou que todos em casa tomassem. Na rede pública, a vacina oferecida é a Trivalente, protege contra as gripes H1N1, H3N2 e um tipo da B. Já na rede particular, a população encontra a Quadrivalente, que protege contra todas elas e mais um tipo da B, e custa R$ 120. Nas últimas semanas, a procura pela vacina nas clínicas particulares tem chamado a atenção. Nesta aqui, por exemplo, o aumento foi de 40% em relação ao ano passado. Ela leva ao óbito, se não tratada, e os sintomas são como sintomas de uma gripe. Então, a pessoa começa com uma febre alta, dor no corpo, uma fadiga, uma indisposição, em alguns casos, vômito, diarreia. Então, é muito importante, quando iniciar os sintomas, já procurar o serviço de saúde para tratamento e diagnóstico dessa doença, e como prevenção, a vacina. A demanda maior é explicada pelos surtos do vírus em algumas cidades da região, igual Santa Fé do Sul, no noroeste paulista, onde já foram confirmados mais de 20 casos. A situação tem preocupado a todos. Por esse motivo, muitas empresas têm feito pacotes para imunizar os funcionários. É o caso da concessionária de água e esgoto de Arassatuba. A própria gripe, a gripe comum, já causa problema, a pessoa fica indisposta, falta ao trabalho. Então, para o lado da empresa, nós temos menos falta de funcionários ao trabalho, né? E para o funcionário é muito importante, porque não é só a gripe comum, né? Tem o influenza, o H1N1, que pode trazer problemas sérios, inclusive, correndo risco de morte mesmo. E para ficar livre do vírus, os colaboradores não pensaram duas vezes e se vacinaram. É importante que a gente mexa com a população lá fora, né? Então, para a saúde nossa, da população. A gente se preocupa, né? A gente fica preocupado. Por isso que é importante se prevenir. Com certeza, tem que se prevenir. Principalmente para a gente que trabalha na rua, às vezes são condições diversas de várias, de vento, de poeira, etc, né? De várias coisas, então, a gente tomando essa vacina tão imune. É, só lembrando, a campanha de vacinação contra a gripe termina no dia 1º de junho. E eu separei aqui no telão os grupos prioritários que devem tomar a vacina. Dá uma olhada. Olha só, trabalhadores da saúde, idosos, indígenas foram os primeiros a ser vacinados, né? Depois vieram as crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto. E fazem parte desse grupo também os pacientes com doenças crônicas, professores, detentos e funcionários do sistema prisional. E enquanto as pessoas fora do grupo prioritário estão correndo para se vacinar, a procura da vacina pelos grupos de risco continua baixa. Em Aracatuba, 50% do público-alvo foi vacinado. Em Presidente Prudente, 65%. E em Rio Preto, 63%. Números que estão abaixo da meta, que é de imunizar até o final da campanha 90% daqueles que estão neste grupo de risco que a gente acabou de ver. E aí